Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou agora há pouco os resultados da balança comercial do mês de abril e do acumulado do ano até aqui. De janeiro até o mês passado, o saldo comercial foi positivo em mais de 20 bilhões de dólares. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Roberto, no mês de abril o Brasil teve um superávit que acontece quando as exportações do país superam as importações de cerca de 6 bilhões 140 milhões de dólares. Esse resultado, portanto, foi divulgado agora há pouco, como você falou, Roberto. Esse saldo positivo é resultado de exportações do país na casa dos 20 bilhões de dólares, de cerca de 20 bilhões de dólares contra importações na casa dos 13 bilhões de dólares. Destaque aí para o aumento na venda de produtos como óleos combustíveis, motores e geradores elétricos e também tratores, entre outros, claro. Os principais produtos vendidos em termos de valores foram a soja em grãos, petróleo bruto e o minério de ferro. E aí os principais compradores dos produtos brasileiros foram a China, seguido de Estados Unidos e da Argentina. Então, como você falou, Roberto, com esse dado aí, o fechamento do mês de abril, no acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o Brasil já tem um superávit acumulado de mais de 20 bilhões de dólares. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo. Um dado bem positivo, João Pedro. Obrigado pelas informações. Micro e pequenos empresários que estão em dívida com a União podem aderir, a partir de hoje, ao Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conhecido como REFIS. O prazo termina no dia 9 de julho. Os interessados devem acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ECAC, na página da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que aparece aí na sua tela. Capacitação, avaliação permanente das polícias e orientação técnica para gestão do plano de carreira de policiais e bombeiros militares. Tudo isso é parte do Plano Nacional de Apoio e Fortalecimento das Polícias Militares, assinado nesta quarta-feira. O Plano Nacional de Apoio e Fortalecimento das Polícias Militares foi assinado pelos ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e da Defesa, General Silva e Luna. De acordo com o general, a iniciativa vai valer para todos os estados e já estão previstas 30 ações de colaboração. A maior parte dos verbos que operacionalizam essas ações está na parte de cooperar, na parte de colocar à disposição, de apresentar sugestões, de colocar estruturas à disposição, de auxiliar no planejamento. Isso aí vai para as áreas de logística, de inteligência, de cooperação na área de ensino, de capacitação de pessoal, de treinamento, inclusive em visitas. A integração vai ser feita principalmente com o comando de operações terrestres do Exército. Segundo o ministro, Raul Jungmann, o plano deve fortalecer também a atuação da Inspetoria Geral das Polícias Militares. O que esse acordo, essa parceria aqui propicia é que você possa agora colocar o Exército como assessor, como apoiador, como consultor, levando todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, seja em logística, seja em operações. Eu disse aqui que o Exército e as Forças Armadas têm das melhores formações do mundo, não tenha dúvida disso. Eles vão colocar tudo isso à disposição das polícias militares, para que elas atuem melhor, para que elas patrulhem melhor, para que elas tenham uma melhor inteligência, para que elas tenham maior integração. Isso tudo se refletindo na melhoria da segurança pública. Travestis ou transexuais inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ou em SEJA, que desejarem atendimento pelo nome social, poderão fazer a solicitação até sexta-feira, dia 4 de maio. A oportunidade de atendimento por nome social faz parte da política de inclusão e acessibilidade do governo. O em SEJA é direcionado a jovens e adultos que não conseguiram concluir os estudos na idade adequada e oferece certificado de ensino fundamental e médio. Dança, teatro, acrobacias aéreas, palhaçada, tudo isso faz parte do imaginário brasileiro sobre o circo. E para incentivar esses artistas, a Fundação Nacional das Artes, a Funarte, lançou um prêmio para espetáculos circenses. Serão 440 mil reais para incentivar o setor. Respeitável público, tome sua poltrona porque o circo rebote está chegando. No picadeiro montado no meio da rua, Érica deixa de ser uma pessoa comum. Nasce ali a palhaça berinjela, que é ao lado de Atauapa. Encanta o público com um espetáculo cheio de dança, teatro, acrobacias aéreas e, é claro, muita palhaçada. A companhia Circo Rebote nasceu em 2004 em Brasília e, desde então, realiza teatro de rua, se apresentando para um público diverso, de todas as idades e classes sociais. Tirar as pessoas do cotidiano, transpor um pouco essa realidade, abrir para elas uma nova possibilidade de vida, a partir do riso, do lúdico e da poesia, que o circo é repleto de poesia. E o riso vem muito disso também, dessa poesia. Achei ótimo, muito interessante, esse tipo de iniciativa na praça, que todo mundo tem acesso, principalmente as crianças, os jovens. É muito importante, sim, a cultura. Gostei do Juro da Estrela. Do teatro de rua para os palcos do mundo, o grupo de artistas independentes de Brasília, Instrumento de Ver, foi criado há 16 anos e se apresenta por todo o Brasil com diversos espetáculos. O mais recente, chamado de O Que Me Toca é Meu Também, traz um show de dança aérea com artistas penduradas apenas por um tecido. Júlia é uma das integrantes do coletivo e especialista em acrobacias aéreas. É mais do que entretenimento, é também fazer com que as pessoas saiam um momento ali da realidade, possam ter uma percepção, mudar um pouco a maneira como elas veem o mundo. Acho que isso é importante para o ser humano mesmo, em geral. Para apoiar artistas circenses, a Fundação Nacional das Artes, Funarte, lançou este ano o Prêmio Funarte para a Circulação de Espetáculos Circenses. Serão destinados R$ 440 mil a 20 projetos, sendo que cada um dos contemplados vai receber R$ 22 mil. Somente pessoas jurídicas de natureza cultural poderão participar do prêmio. Não serão aceitas inscrições feitas por microempreendedor individual e pessoa física. As inscrições vão até o dia 7 de junho. Os circos circulam pelos nossos mais de 5.500 municípios, levando arte, levando alegria, levando felicidade para muitos brasileiros, sobretudo daquelas regiões onde o acesso à cultura é muito limitado. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora seja o pontapé inicial de um olhar maior sobre o circo brasileiro. Bom, nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR.